Olá pessoal, estamos gravando mais uma vez esse canal com o professor Marcos Torres Mais uma aulinha para vocês aí, momento Enem, dicas de multiplicação por 11 Para vocês que envolvem o Enem, gravam essas dicas aí que é muito importante para vocês Que podem estar caindo com vocês lá e vocês podem estar usando aí no decorrer das questões Inscreve no canal para estar recebendo novas notificações, caso você não seja inscrito Quando for lançado novos vídeos, vocês receberão notificações Também deixa o like, pessoal, que é para ajudar o canal do professor Marcos Torres a crescer cada vez mais E poder ajudar vocês em novos vídeos também Compartilha nas redes sociais os vídeos, o canal do professor Lá traz vídeos para tudo o que vocês precisarem lá Então vamos lá, pessoal Para vocês aqui é uma multiplicação, 35 por 11 é muito fácil Geralmente o professor faz lá, 35 vezes 11 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3 5, 8, 385 Acabou a questão É isso? Então só que a dica do professor Marcos Torres, professor MT, professor do Bizu Faz dicas aí para vocês aí Traz o seguinte Quando multiplicar o 35 por 11, o que você faz? Você pega o 5, coloca de um lado Pega o 3 e coloca do outro Soma os dois Somar mesmo 5 mais 3, 8 Coloca no meio Acabou a questão 3, 8, 5 Resposta está aqui, 3, 8, 5 Certo? Mas eu venho repetindo 35 vezes 11 Pega o 5, coloca de um lado Pega o 3 e coloca do outro Soma os dois e coloca no meio Resposta 3, 8, 5 é a multiplicação de 35 vezes 11 Bem fácil Pega o 3, coloca de um lado Pega o 5, coloca do outro Soma os dois e coloca no meio 3, 8, 5 é a multiplicação de 11 Mais outra questão Vamos lá Pega o 42 já Pega o 4 e coloca do outro Pega o 2 e coloca do outro Deixo o meio sempre livre Soma os dois aqui Soma o 4 mais 2 vai dar 6 Morreu 4, 6 é a 2 É isso mesmo, professor? Vamos confirmar 42 vezes 11 dá 2, dá 4 Dá 2, dá 4 2, 6, 4, 4, 6 é a 2 No final do vídeo aí Para ajudar o canal do professor A crescer cada vez mais 42 vezes 11 dá 4, 6 é a 2 243 vezes 11 Agora tem que ter uma atenção especial aqui Que começa a modificar um pouquinho O nível da questão O que você faz? Pega o primeiro e coloca do lado Pega o 3 e coloca do outro Quando for multiplicação por 11 Não esqueçam disso Pega o primeiro de um lado O 3 do outro E vou fazer assim Quanto é 3 mais 4? Vai dar 7 Quanto é 4 mais 2? Vai dar 6 Morreu o boi 2.673 Mais uma vez repetindo Pega o primeiro e coloca do lado Pega o último e coloca do outro E soma o último com o penúltimo Dá 7 O do meio com o primeiro Dá 6 Soma, deu isso aqui Vai dar certo mesmo isso, professor? Vamos confirmar agora Tudo o meio tem que ser provado 1 vezes 3, 3 1 vezes 4 1 vezes 2 1 vezes 3 1 vezes 4 1 vezes 2 3 7 6 2 2 2 6 7 3 Bateu Pode fazer sem medo Vamos aumentar mais aqui Mas é a mesma porcaria Vamos lá Bota 1 aqui Bota o 4 aqui Deixa o espaço meio tudo livre E vai somando 4 mais 5 vai dar 9 3 mais 5 vai dar 8 4 com 3 vai dar 7 4 com 2 vai dar 6 E 2 mais 1 vai dar 3 Então aqui, separando de 3 em 13 de cada Vai dar 1.307.894 Só para confirmar 1, 2, 4, 3, 5, 4 Vezes 11 E resolver 1 vezes 4 4 1 vezes 5 5 3, 4, 2, 1 Foram a casa 4, 5, 3, 4, 2, 1 Somou 4, 9, 8, 7, 6, 3, 1 Aí a questão 136 7 8, 9 Dígito 4 Certo? Então aí Essas dicas aí para vocês É muito importante aí Para vocês terem essas dicas em mãos Que ajudam vocês bastante Na hora de uma multiplicação Tá? Então essa aí está a dica Momento Enem Dica multiplicação por 11 Do canal do professor Marcos Torres Certo? Deixe comentário no vídeo aí Tá? Dizendo se vocês gostaram Dessas dicas aí Do professor Marcos Torres Tá bom? Vamos lá